Os filmes não estão na programadora Brasil, por exemplo, eu tenho 40 anos de profissão. Por que não? Por que não estão? Por que tem que focar na democracia? A gente não conhece o nosso das pessoas que eu careço nisso. Tem que nos orientar de outras maneiras. Exatamente, eu queria saber, eu queria saber, quem sou? Otávio, eu estou no meu problema. Eu trabalho no cinema de 1967. Tem 5 anos de idade, independente, todo mundo me conhece, conhece o meu filme, o cara não faz, porque eu não quero. Agora, vai ver o filme é filme para comprar briga. Vai ver a dívida na vida é filme para comprar briga. Vida Brasil é filme para comprar. O primeiro filme sobre violência urbana era Vida Brasil. Passou preso, o tia Cessura, foi feito em 90, só foi exibido pela primeira vez em uma televisão pública brasileira em 2002. Quer dizer, 12 anos depois do filme. Você não conhece, você viu a Vida Brasil ou não? Você viu a Vida Brasil? Não, não viu. O cara está indo no mundo inteiro, o país inteiro, no mundo inteiro, a gente não vê a nossa cultura, a gente não conhece a nossa cultura. Quem não tem acesso a uma indústria aproximada de um espaço deserto, entendeu? Por isso eu vou acabar criando uma indústria, porque tem muita gente que não tem nem o interesse, nem a possibilidade de preger essa burocracia atual, porque tem pessoas que nem sabem que aconteceu isso e gostariam de estar participando dessa indústria, da carencia, fazendo filme de outra maneira. E agora só sabem que isso vai ser feito por esse equipamento que está chegando aqui em determinados espaços, com determinados grupos. Não, isso é o agio que, não sei, que se pode transformar em um tiro pela culatra. O que eu falei, por exemplo, aqui na sala de Horta da Silveira, tem uma mostra de cinema uruguaio. Um uruguaio, com uma raridade e um cinema de alta, com altíssima competência, fantástico, porque pouquíssima gente conhece. Eu tive a oportunidade de ver um filme outro dia, um mês, um mau dia para pescar. Éramos duas pessoas. Eduard Hacker, que é um diretor de teatro, que eu venci aqui na cidade, um turista, um stage, uma reforma, e eu, quando estou lá, saímos maravilhados do filme, e fomos perguntando isso, o que é do público? Uma sala pública, não há nenhum movimento para atrair um público, e ele me falava, o público só vem quando vem alguém que traz o filme aqui, que traz o seu grupo. Infelizmente, essa é a maneira dele. Porque esse olhar é um olhar difícil, né, de você estar entrando dentro disso. Então, eu acho que a produção que se faz no Brasil, e todas elas, mesmo na programadora do Brasil, grande parte dá para você colocar só na discussão da cidadania, porque é por onde eu acho que tem, que ser estabelecida essa cidadania. É, pegando o gancho da colega ali, e essa conversa que você colocou aí, que você falou, nós do Morro, né, eu diria, nós do Morro, né, ele deixa o trabalho que tem feito, né. Muitas ações turistas agora, elas estão começando a pensar a produção, a formar, a realização, e a gente resolveu trazer dois cineastas para estar discutindo isso com a gente, né. O município, das lideranças comunitárias, das grandes culturas de raiz, então, eles estão envolvendo todo mundo, e tem dados de um fato surpreendente, assim, tem, depois a gente vai tentar, quando a gente vai fazer uma vinheta, tem fotos de todas as edições que estão acontecendo, né, para poder divulgar. E que hoje em dia é o momento, assim, do Lanterninha, e como criar uma articulação entre essas iniciativas que estão acontecendo em bairros diferentes da cidade, né. Eu acho que essa demanda de formação, que é o que eu ia contar em relação a Carlos, que acontece de um grupo externo, que somos nós, que vamos para a escola oferecer para esses meninos a oportunidade de assistir os filmes, e a partir do momento que eles se articulam, eles começam a ter autonomia, né, de programação, de montar, de dar o perfil do seu cineclube. Tem cineclube que só exibe curta-metragem, tem cineclube que exibe, então, cada um vai buscando a sua identidade dentro do processo de cineclubista. Olá, eu sou Júlio de Fora, fez o primeiro filme agora, documentário, aqui, por exemplo, ontem. Ontem nós tivemos um encontro muito bacana, do Pan, ontem nós tivemos um encontro, por exemplo, e ele, desculpa, esqueci o seu nome, Otávio, estava presente, sobre uma proposta de criar-se um grupo de discussão sobre essa questão que estamos discutindo aqui, sobre a divulgação do cinema nacional, sobre quais maneiras poderíamos ver para distribuir os filmes nacionais exibidos, que fossem criados de discussão, que as pessoas entram em suas localidades, também chamassem mais pessoas para esse debate. Paulo Moro, tanto a gente quer ver seu filme. Pois é, mas não tem espaço, quer dizer, não é só o filme, o cineclube, efetivamente, que tem uma função fundamental, ela colocou muito bem, é a cidadania das pessoas, que é o único espaço de discussão que as pessoas têm. Porque a escola, infelizmente, a educação, a gente sabe bem como é que é, as professoras são tratadas como um banheiro, na verdade. E a televisão aqui é a cultura, e o resto não tem o que é barato, você vai para oche, cheira claro, hein? É verdade, não cheira, hein? Então, eu acho que o cinema tem essa função social, sim, e o cineclube é, o meu depoimento é que, inclusive, todos os caras hoje, muitos caras que estão em multinacionais hoje, e até esse grupo que está sobrando a cor, é tudo cria de cineclube, tá vendo? E muitos que estão hoje, lá, em multinacionais, das cabeças, da UTI, da Columbo e tal, é tudo cria de cineclube, que cusparam, muitos cuspiram, o prato do público, o prato do dinheiro, o dinheiro, o dinheiro, essa maluco, não é verdade? Bom, mas enfim, então eu acho que o cinema tem essa função social muito importante, e o papel de vocês é o mais importante para divulgar, efetivamente, a cultura brasileira, e o độ que está fazendo. Então, vamos lá.